Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras deputadas, deputados, internautas, três espectadores, acumprindo a TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Aproveitar o início da minha fala para convidar a todos para a audiência pública ser realizada na tarde de hoje, às 14 horas, pela Comissão de Cultura, para tratar sobre a lei Zé Inácio, é Paulo Gustavo, não é isso? Sobre a lei Paulo Gustavo. Então, só reforçando o convite a todos, a audiência pública, na tarde de hoje, na Assembleia Legislativa, para tratar sobre a cultura no Estado do Maranhão e a lei Paulo Gustavo, os recursos recebidos pela lei Paulo Gustavo no Estado do Maranhão e os municípios. Então, convidamos a todos para participar dessa audiência pública realizada pela Comissão de Turismo e Cultura da Assembleia Legislativa, solicitação do deputado Zé Inácio. Senhor Presidente, na tarde de ontem, foi recebido pelo secretário de Esporto do Estado do Maranhão e nós tratamos de alguns assuntos importantes e levei um pleito da Vila Nova, região Itaquibacanga, de São Luís. A solicitação para que desse continuidade a um projeto de esporte, que é o Criança Feliz, que tem o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte e esse projeto está parado desde outubro. E as crianças mandam mensagem, as crianças pedem a continuidade, as meninas do balé, as meninas e os meninos que fazem também o judô. Então, é um projeto muito bonito, um projeto de suma importância, numa região carente, da periferia de São Luís, na região da Vila Nova. E é um projeto que lhe é tocado, que lhe é realizado pela Associação Beneficente de Mães da Vila Nova. E que tem dois projetos lá. Tem um projeto de escola comunitária, a Escola Mariana, e de uma creche, a creche Nossa Senhora das Graças. Eu estive na última semana conversando com o Sr. de Mar, que é um dos gestores, e também com o professor Ítalo, Ítalo Judoca, que é também um dos professores do projeto, idealizadores do projeto, defende o projeto, projeto de suma importância. E eu fui levar essa demanda ao secretário. O secretário anotou, agendou. É um projeto em média de 208 mil reais, custado pela Lei de Incentivo Fiscal, parceria com empresas. A última empresa que eles fizeram esse trabalho lá foi a Potiguar. Então, estamos torcendo para que dê certo. Que o Governo do Estado se sensibilize, que o Governo do Estado possa autorizar a realização desse convênio, dessa parceria, com base na Lei de Incentivo ao Esporte, e ajudar. E o objetivo é ajudar essas crianças e adolescentes, lá da Vila Nova, na região Itaquibacanga, em São Luís. Professor e deputado Hélio do curso, na luta em defesa da comunidade da região de Itaquibacanga. Senhor presidente, ontem, nesta casa, recebemos ontem e hoje, uma comissão de corretores de imóveis do Estado do Maranhão. Na reunião de ontem, muito produtiva, hoje, melhor ainda. e ela foi idealizada pelo corretor Francisco do Ailibe. E contou com a presença do presidente do Cresce, de outros corretores, com o objetivo. Que a gente possa apresentar um projeto de lei que possa garantir os direitos dos corretores de imóveis. como, por exemplo, que os cartórios possam informar na lavratura do documento de posse do imóvel o número do Cresce, do corretor que fez a negociação, a intermediação, que auxiliou, que ajudou, que assessorou o comprador com a compra do imóvel. É muito importante para a população, é muito importante para a sociedade ter a segurança jurídica. A garantia de que o imóvel que ela está comprando não tem nenhum problema. Não está preso na justiça, não tem nenhum problema. E quem garante isso? É o corretor de imóveis devidamente credenciado pelo Cresce e, com certeza, o projeto de lei que vai atender a classe dos corretores de imóveis e vai dar garantia de segurança para a população do Estado do Maranhão. Então, agradeço a todos os corretores do Maranhão, ao meu amigo Francisco do Ailibe, e ao Cresce, pela confiança do nosso mandato, pela confiança do trabalho, já estamos preparando projeto de lei de garantia de direitos aos corretores de imóveis no Estado do Maranhão. Senhor presidente, ontem também apresentamos ao governo do Estado, apresentamos de forma oficial ao governo do Estado o requerimento para que possa prestar os esclarecimentos com relação à promoção de praças. e solicitamos ao comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Coronel Paulo, e ao secretário de Segurança, delegado Maurício, e ao governo do Estado, o governo Carlos Brandão, que possa refazer a lista, analisar a lista, e que possam incluir mais nomes de policiais para as promoções de junho. nós fomos o primeiro e único a cobrar isso em junho, veio agora uma relação, mas uma relação que é muito pequena, uma relação temporária, provisória, mas só com 11 nomes. Por que o nosso questionamento? Porque anteriormente eram 600 promoções, só em 2022 foram 1.200 promoções, e agora tivemos um número reduzido. Nós tivemos a criação de batalhões, e essa estrutura não mudou, não melhorou, não aumentou, e aí precisamos ter uma reorganização nos quadros da Polícia Militar. Então, só necessitar o governo do Estado que possa refazer a lista de promoção de praças de junho e possa fazer uma reorganização na estrutura da Polícia Militar de oficiais e praças. E com certeza verificaremos a necessidade da contratação da nomeação de mais policiais. Solicitamos também a CEGEP que possa apresentar um estudo da quantidade de policiais que solicitaram, que fizeram requerimento para ir para a reserva. Com isso, teremos vaga não só para a promoção escalonada de tenente, subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo, como teremos também a possibilidade de nomeação dos 1.100 aprovados e mais subjúdices remanescentes do último concurso da Polícia Militar do Estado Maréu. praças e oficiais da Polícia Militar. Aqui nesta casa, na Assembleia Legislativa, tem um deputado estadual que defende os policiais. Está ao lado dos policiais, lutando pelo direito dos policiais militares, policiais civis e policiais penais no Estado Maréu. Contem sempre comigo. Sr. Presidente, para finalizar o tempo que me resta, apresentamos de forma oficial também ao Prefeito de Barreirinhas para que possa prestar esclarecimentos dos valores recebidos pelos royalties do petróleo e da energia eólica da cidade de Barreirinhas, porque, pelo que nos consta, só em 2022 o Prefeito de Barreirinhas recebeu 3 milhões e 600 mil reais dos royalties do petróleo e da energia eólica. E agora, em 2023, já recebeu quase 3 milhões. Então, estamos solicitando à Prefeitura de Barreirinhas que encaminhe a Assembleia o valor exato de quanto recebeu dos royalties e quanto foi arrecadado nos últimos 3 anos com valcha do turismo. A população de Barreirinhas precisa ter conhecimento de transparência poupada à Prefeitura, dos recursos recebidos com valcha e como foi feita a aplicação nos últimos 3 anos. Cópia de todos os contratos, de todos os pagamentos e recibos, como foi gasto, como foi empregado o valcha do turismo na cidade de Barreirinhas. É o que tinha para o momento, senhor presidente, agradeço a compreensão e a atenção de todos. Obrigado. Obrigado.